A CIDADE NO BRASIL 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 é barato chefe, dê-la com confiança dê-la assim como se fosse fora de você assim como se fosse fora de você assim como se fosse fora de você e já está, já está, listo andale aca sigo, que paso, para onde vas? dê-la bem-vindos a sua obra de rueda favorita as torres, tijuana, mexico welcome traes cafeigo todavia? si, orale si traes cambio de 1 a 200 porque no traigo moneda no, no lo apunto no? y luego si no le pago ah, si, a 4 que vale? 10, 15 1 a 10 1 a 10 ok ahorita le pago, sino ahorita, ahorita que venda toda la empresa algo a eso venimos para que lleve todo para atrás, otra vuelta 10 pesos no más 1 a 10 1 de café 2 de azúcar y 2 de azúcar porfa pasenle bienvenidos ya están en sus obras de las torres tijuana ya saben aquí está lo mejor para llevar a que le más? no, no apuro café por café si, por que dé el golpe para que ele não caja e não há modo de que se levante a vítima oye te equivocaste de lugar com essa comida já está puesta a mesa eu não sei por que lhe deu para outro lugar eu não sei vale patrão, muito obrigado 10.4 barato, barato nunca ve não? ok vamos lá te vas a disparar o café? vamos lá para que vea que si hay gente buena mi vecino aqui me presto y esta es para comprar un café al rato se los pago cuando vendo todo a la empresa mucha gente buena aqui en Tijuana muy amable muy amable te vas jefe te vas a dar que si? ah yo se si hay si vine si llegue traje muchas cosas diferentes tesoura nada nada caro caro bom Vamos lá. 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 Vamos lá.